Com mais de 40 anos de credibilidade no mercado sergipano, a Casa das Tintas possui os melhores produtos, preços e prazos. Casa das Tintas, a melhor opção para sua pintura. Fala, torcida Azulina! Conversa no CT chegando, hoje na sua quarta edição. Então já aproveita, não perde tempo, já vai clicando no like, se inscreve na TV Dragão, você ainda que não é inscrito. É importante você sempre curtir os vídeos, porque aí o YouTube sempre vai te notificar do que está rolando por aqui, beleza? Hoje eu estou aqui com a presença do lateral, quer dizer, Adriana Podi e do preparador físico Rodolfo Mancha. Mas antes, você vai vendo aí algumas imagens do treino de quinta-feira. Foi o último treino antes do time viajar para Recife, no jogo contra o Náutico. O jogo será realizado amanhã, às 8 horas da noite. Apodi, uma semana muito puxada, né? Sete dias fora, com jogos, viagens. O que aconteceu aí nessa semana? Primeiramente, bom dia a todos, para os espectadores da TV Dragão, um canal que está crescendo, vai crescer mais ainda. Parabéns a todos vocês que fazem parte disso aí. Uma semana muito puxada, mas a tendência é essa. O time grande tem essas programações longas, mas nós jogadores estamos cientes disso. Estamos sem esforços aí para poder alcançar nosso objetivo, que é o principal da temporada. Mancha, assim como eu perguntei para Apodi, eu quero saber de você, da parte da preparação física. O que foi feito aí para os atletas terem um bom desempenho, né? Numa semana que teve muitas viagens e um curto espaço de tempo, com dois jogos muito importantes. Bom dia a todos, ligado aí na TV Dragão, mandar um abraço aí para todos. É, nós já temos esse calendário antes de chegar nas partidas e nessa semana decisiva. Então nós montamos o planejamento com antecedência, dentro das datas que foram fornecidas. E o principal é a preparação para os atletas suportarem essa maratona. Depois da preparação vem a execução, que é o jogo em si. E depois da recuperação. Os atletas que sentiram alguma coisa, os atletas que tiveram esse desgaste. Aí nós fazemos a recuperação, o treino regenerativo, a parte médica e toda essa parte para a próxima partida. Apodi, dois jogos muito complicados. Primeiro, um jogo muito importante para as pretensões do Confiança no ano que vem, que foi a classificação para a Copa do Nordeste no jogo contra o América. Teve que buscar o resultado fora de casa. E depois, o jogo que valia a continuidade na liderança contra o Botafogo. O que foi mais difícil aí nessas duas partidas? Com certeza, foram dois jogos muito importantes para o clube, para nós jogadores. O jogo contra o América foi um jogo muito emocionante, muito duro. Mas graças a Deus isso aconteceu para o nosso lado. Ficamos muito felizes de poder garantir essa vaga para 2019. É uma vaga que todos nós esperamos. A torcida, o clube, graças a Deus conquistamos. E deu uma sequência para o jogo da Série C. Foi um jogo muito difícil. Dentro da casa dos adversários sabemos que foi um jogo difícil. Um jogo muito difícil. Tem os jogadores que tem no Botafogo, mas graças a Deus, dentro do jogo, nos comportamos muito bem, em termos de taticamente. Tivemos um bom volume de jogo, mas infelizmente o resultado não veio. Mas ficou a lição de que nós estamos no caminho certo. Se Deus quiser, depois do campeonato, vamos bater entre os quatro para poder classificar. Mancha, com toda a representatividade que o Confiança tem no Estado do Sergipe, esse ano estão sendo realizadas, estão sendo feitas quatro competições. Já teve o Campeonato Estadual, já teve a Copa do Nordeste desse ano, e já do ano que vem, com a pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e agora o início da Série C. Por parte da preparação física, o que está sendo feito para que os atletas possam desempenhar um bom futebol até o final dessas competições? Nós, na comissão, não reclamamos do calendário. Desde o ano passado, nós buscamos esse calendário com o título do Estadual, que foi bom para a comissão, para os atletas, para a repercussão. Foi bom para o clube, pelas cotas da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Então, desde o ano passado, nós já montamos o planejamento para a disputa de todas essas competições. Porém, os resultados não vieram. Não tivemos êxito na Copa do Brasil, no Estadual e na Copa do Nordeste, na fase de grupos. Como não tivemos o sucesso esperado, houve a troca de treinador. Porém, com a troca, o professor Luizinho tem uma metodologia bem parecida com a do professor Ailton, bem atualizado. E assim conseguimos dar continuidade no trabalho. Dando continuidade, focando jogo a jogo, focando jogo a jogo, aí tivemos essa eliminatória, que é o mata-mata contra o América. Foi um jogo muito complicado, devido à pressão que o clube estava, esses atletas, todos nós, estávamos vivendo de ter essa classificação, para ter calendário o ano que vem, para entrar uma renda boa para o clube, ajudando todos nós. Então, foi dizendo, fizemos o caminho correto, mas não tivemos êxito com sucesso. Os atletas estão desempenhando bem, nós estamos reconhecendo o desempenho, fazendo análise de desempenho, porém o resultado não veio nessa sequência toda, mas agora está aparecendo o resultado. Como é feito o trabalho entre a preparação física do clube com a fisioterapia? Lembrando a você, que tem um vídeo aí na TV Dragão, sobre o aniversário do Confiança, mostrando um pouco da estrutura aqui no Sabino Ribeiro. E tem lá o Emanuel, que é o fisioterapeuta, falando um pouquinho do centro de fisioterapia, e você também pode conhecer um pouco. Então, esse trabalho é multidisciplinar, né? O futebol vem evoluindo muito, e não tem como mais você separar a parte física. O Mancha toma conta da parte física, o professor Luizinho e a comissão técnica, junto com o Bibi e com o Geraldo, tomam conta da parte técnica, e assim, separadamente. Então, nós trabalhamos hoje num trabalho integrado, buscando aperfeiçoar o atleta nessas três partes, nesses aspectos, tanto tático, físico e técnico, em conjunto, no modelo de jogo. E isso vem dando certo. E não esquecendo a parte psicológica, que também está inserida aí nesses aspectos que são determinantes para o jogo. Então, desde o início, montamos a pré-temporada, o planejamento, junto com a parte médica, junto com a fisioterapia, nas avaliações, nos preventivos, até chegar ao período competitivo, que agora é outra preparação, que é a preparação de jogo, jogo a jogo. E é muito importante. Hoje o futebol está nessa evolução, e o trabalho é em conjunto. Pode ir. O Náutico não vem muito bem na Série C, nesse início de campeonato. Está na lanterna, mas foi campeão estadual. O que você acha que pode pesar mais no jogo de amanhã? Verdade. O Náutico vem na decadência da Série C, mas sabemos que é um grupo de qualidade, é um clube grande. Vamos para lá com o pensamento de vitórias. E vamos aproveitar o máximo possível da decadência deles. Se Deus quiser, vamos sair com contato positivo. Não podemos ficar visando a parte deles, tem que visar a nossa parte. Nossa parte é vencer, independente da situação que o clube está. Se Deus quiser, vamos para lá com a mentalidade de vencer. Mancha, a gente já falou aqui da maratona de viagens que foi feita semana passada, só que agora já tem mais uma viagem. O time chegou na terça-feira, quinta, já viagem de novo para Pernambuco. Como lidar com tantas viagens para fazer um bom trabalho nesse tão curto espaço de tempo? O tempo é curto, mas temos que adaptar ele, tornar as estratégias para cada atleta ou para o grupo, para os atletas manterem bem próximos ao seu melhor desempenho. Nessa situação de jogo, viagem, aí nós dividimos em três grupos. O grupo G1, que são os titulares, que são os atletas que atuam mais de 70 minutos da partida. Esses atletas jogam e recuperam. A recuperação junto com a parte médica, junto com a parte clínica, descanso, aí tem crioterapia, o gelo ali com o massinho, tem a massagem com o heraldinho, tem os recubres, que é com a parte do Emmanuel, na fisioterapia, alimentação e sono. O G1, praticamente isso. O G2, que é o grupo que são os suplentes, os reservas, que nós denominamos como G2, são os que preocupam mais, que são os atletas que viajam, ficam concentrados e não jogam. Então nós temos que ter uma atenção para esses atletas. Sempre quando podemos, após os jogos, ficamos dentro da arena, ou do estádio que for, fazendo esse treinamento, porque já viajam direto no outro dia e não tem como eles treinarem. Então esse é o grupo preocupante, que é o G2, que são os imediatos a entrar na partida. Aí tem o terceiro grupo, que é o grupo G3, os que não viajam, que são os atletas não relacionados, os que ficam no Sabino. Esses não, esses estão em ritmo de treinamento, treinando diário. Então nós dividimos os grupos e montamos as estratégias específicas para cada grupo. Pode ir. A galera sempre tira aquela resenha com você lá nas redes sociais, falando que você se parece com o cantor da banda Unha Pintada. O que você acha disso? Cara, assim, é uma coisa muito boa para o grupo, para o elenco, né, cara? Para o ambiente, porque assim, a gente fica muito entediado, sempre preocupado com o jogo, mentalizando sempre o jogo, sempre é bom ter uma brincadeira para poder se contrair, para a gente ir para o jogo mais tranquilo. É assim, cara, eu curto bastante, sabe? Curto bastante, uma brincadeira saudável. A gente vai continuar até o final da Série C aí, se Deus quiser, com esse acesso aí. Quem sabe fazer um show no final, aí, no acesso, né? Com certeza. Você se acha parecido com ele? Ah, sim, cara, eu deixo as pessoas falarem, porque eu falo é um pouco complicado. Eu vou curtir aí essa vibe do Unha Pintada aí. Isso aí, valeu, Vapadi. Obrigado, Velo. Valeu, Mancha. Valeu. Bom jogo amanhã para vocês, que com certeza vamos buscar essa vitória fora de casa. Então é isso aí, torcedor. Mais um Conversa no CT. Muito obrigado pela sua audiência. Ajude a gente a fazer esse programa. Mande sua pergunta aqui nos comentários com a hashtag Conversa no CT. Tá bom? E até a próxima. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever na TV Dragão. TV Dragão, o canal oficial do Confiança. Falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.